Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E a receitinha de hoje será dessa lindíssima tortinha de limão, que você pode fazer em uma travessa para servir para sua família como sobremesa, ou pode colocá-las em potinhos individuais para vender. Bora aprender a fazer essa delícia? E para esta receita, você vai precisar de 200 gramas de biscoito maisena. Pode ser o da marca da sua preferência, tá bom? Eu vou colocá-los aqui, tudo dentro do meu liquidificador. Se você preferir, você pode estar utilizando um processador. Para facilitar, eu vou quebrar os meus biscoitos. Agora, é só triturar tudo bem trituradinho, até que fique um farelo bem fininho. Não pode deixar pedacinhos de biscoitos. Ele tem que ficar desse jeitinho aí, que eu estou mostrando para vocês, tá bom? E aqui eu tenho duas colheres de margarina derretida, que eu vou acrescentar dentro do meu farelo. E vou misturar para ficar tudo bem misturadinho. E é desse jeitinho que tem que ficar. O seu farelo, ele precisa ficar úmido. Não pode colocar muita margarina de uma vez, porque senão a sua massinha vai ficar muito pesada. Pode colocar duas colheres de margarina já é o suficiente, tá? Agora, eu vou espalhar todo o meu farelo em uma forma e vou levar para assar no forno a 180 graus por pelo menos 10 minutinhos. Esse processo, ele vai servir para deixar a base da minha tortinha mais crocante. Fiquem atento a esse prazo, tá, gente? Não deixe passar muito tempo para não queimar o seu farelo. 10 minutinhos já é o suficiente, mas isso pode variar de forno para forno. Deixa bem espalhadinho, assim, do jeitinho que eu estou mostrando para vocês. E enquanto isso, eu vou ralar aqui dois limões para fazer a finalização da tortinha. Você vai ralar no ralador na parte bem fininha e com muito cuidado para não extrair a parte branca do limão, para não amargar. Agora, vamos preparar a mousse de limão. E para isso, eu vou precisar de uma caixinha ou uma latinha de leite condensado, um creme de leite e o suco de dois limões, que equivalem a 60 ml. E pronto! A nossa mousse já está pronta. Eu vou transferir para um recipiente, vou tampar, vou levar à geladeira até a hora de montar as tortinhas. E a montagem das tortinhas é muito simples. Você vai precisar do seu potinho ou da sua travessa, onde você for montar, tá bom? Você vai colocar todo o farelo ou duas colheres do farelo, igual eu estou colocando aí para vocês verem. E vai espalhar e apertar com uma colher, levemente mesmo. Deixa bem compacto, tá? Para ficar bem firminho. E aí, vai só amassando um pouquinho assim com a colher mesmo. Não precisa de usar outro utensílio. E prontinho! Já está pronto a nossa base para a nossa torta de limão. Agora, eu vou preencher aqui o meu potinho com a mousse de limão. Estou utilizando essa colher, é uma colher bem grande, ela não é uma colher de sopa, tá? Então, eu coloquei aqui, basicamente, duas colheres, que foi o suficiente para poder preencher até a marcação que tem no meu potinho. E aí, é só espalhar com cuidado, para não sujar o potinho, tá? Para ficar bem bonitinho a sua torta. Vou acrescentar aqui, as raspinhas do limão, que vai dar um charme especial para a nossa tortinha. E para finalizar, eu coloquei aqui na minha manga de confeitar chantilly batido. Eu bati o chantilly bem gelado, deixei ele no ponto firme. Estou utilizando aqui um bico pitanga. Ele não tem numeração, mas é aquele bico pitanga bem pequenininho. Para ficar bem delicado aqui, as nossas pitanguinhas, né? Então, esse também, dá todo um charme para a nossa tortinha. E eu vou colocando assim, como vocês estão vendo, um do ladinho do outro, com muito cuidado, com muita delicadeza, para poder finalizar essa torta linda e maravilhosa, que eu estou mostrando para vocês. Tchau, 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 tchau. E prontinho! O segredo para as coisas darem certo para você, é você fazer tudo com muito amor e carinho. Isso, com certeza, é a chave para o seu sucesso. Essa é a tortinha de limão. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final.